O que é o Evangelho de João? Olá, tudo bem? Você já passou por momentos difíceis em sua vida, principalmente no âmbito financeiro, onde você se viu sem mesmo ter o que comer dentro de casa? Com certeza, passar por uma situação assim não deve ser fácil. Olha o que a Palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 9 e 10. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Neste contexto, Jesus já havia ressuscitado. Ele chega ali ao mar de Tiberídez e os discípulos, sete deles, estavam a pescar. E eles, sem o reconhecer, Jesus os pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem, não temos nada, não pescamos nada. Ele diz, olha, lancem as redes daquele lado e vocês pegaram o peixe. Eles lançaram as redes e não conseguiram mais puxá-las de tão pesadas que estavam. Logo, através daquela milagre, eles reconheceram. É Jesus. O reconheceram pelo milagre. Porque no passado, ele já havia feito esse milagre a eles. E após feito o milagre anterior, Jesus os havia convidado a serem pescadores de homens. No entanto, após a morte de Jesus, desistiram da missão que Jesus deu a eles, de serem pescadores de homens. E voltaram a ser pescadores de peixe. Ficaram preocupados, talvez, como iriam se manter nesse ministério. E agora, ao chegarem à beira do mar, estava ali Jesus com pão e peixe. Jesus estava mostrando para eles, olha, eu não dependo do peixe que vocês pegam para sustentar vocês. Eu sou aquele que dá o peixe. Eu sou aquele que dá o pão. Então, sigam o meu chamado e vocês terão tudo o que vocês precisam. Eu cuidarei de vocês. Sejam pescadores de homens. E não se preocupe que o peixe, o alimento de vocês, eu os garanto. Da mesma forma, querido, Jesus fala para nós. Não se preocupe com que é a vez de comer, que é a vez de beber. Confie em mim. Seja fiel à minha palavra e eu te sustentarei. Talvez você tenha aprendido verdades da palavra de Deus. E isso tem levado você a refletir coisas que você tem feito na sua vida, ou até mesmo no seu trabalho, que precisam ser mudadas. E você esteja preocupado, talvez, olha, se eu mudar de atitude assim, eu perderei meu emprego. Terei que sair deste trabalho. Mas, querido, não tenha dúvida de que Deus, Ele cuida de você. Vale a pena ser fiel aos princípios de Deus. Quanto ao dia de amanhã, quanto ao peixe, quanto ao pão, Ele garante para nós. Se simplesmente confiarmos a nossa vida nas mãos dEle. Não é à toa que o salmista diz, já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Confie em Deus. Seja fiel a Ele. E o mais Ele fará. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. É esse o seu desejo? Começou a fronte, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, muito obrigado por que o Senhor cuida de nós. O Senhor supra as nossas necessidades. Para tanto, queremos nos colocar inteiramente em Tuas mãos. Queremos, ó Pai, ser fiéis à Tua Palavra. Tome a vida de cada filho Teu que escuta essa palavra neste momento em Tuas mãos. O proteja e o guarde. O dê força para ser fiel a Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. Que a graça e a paz de Jesus estejam com você a cada instante. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o Seu poder. É preciso erguer bem alto machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Amém. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer.